Os pontos estão chegando, mas agora com um homem a menos, vamos ver como se porta o time brasileiro. Vai Rodrigo, vai pra cima dele Rodrigo. Aí ele se prende na cobertura, Rodrigo, grande lance! Que braço! Gol! O Rodrigo! Moleque! Menino da Vila! É o talento caseiro da base que resolve! É o moleque Rodrigo! Sai do meio campo e vai levando na conversa, vai na força sobre o Romeiro. Leva na conversa, lhe esmente na saída de Conde! O golpe fatal! Faz história na Libertadores, Rodrigo! 17 aninhos! Garoto! Ainda pouco li a turma da Mônica em casa e agora faz um gol épico na Libertadores América! Santos 2! Nacional 0! Você é o cara, Rodrigo!